Bem, vou fazer agora o bloco de vídeo, certo, usando esse material que está no chão. Todo esse material para vocês verem que não foi nada implantado de bater no animal nem nada. Simplesmente é medo, certo, é genético e por isso que ele mordia. A insegurança o fazia em agredir os seres humanos. O filho já me entende, certo, de certa forma como o vizé dele. Ele só tentou me morder o primeiro e o segundo dia. Hoje em dia não mais, certo. Sem dar. Ele já fez a obediência, já coloquei a guia que eu fiz hoje no vídeo, mostrei. Não tem problema, certo, com a guia. Tá, não foi nada machucado, tá vendo aí? Batido, nada que foi causado pelo ser humano. Era apenas medo, falta de custo, mas realmente não está se conhecido. Vou pegar alguns dos objetos aqui, parece uma coisa meio estranha, mas a pessoa apanhando o bicho, por exemplo, se fosse alguma coisa causada pelo homem, ele agredia. Faço um movimento para vocês verem que não tem nada com o animal em relação à agressividade, certo. Junto com isso, eu desensibilizo, falta alguns carinhos dele. Ele não deixava tocar nas patas, certo. Morria de medo, agora já se conseguiu dar banho nele, certo. Ok, garoto, faço carinho nele. Movimento bruxo novamente, o som aqui, porque não dá para ouvir aí, certo. E o cachorro não demonstra a agressividade nenhuma, certo. Perfeito, pelo objeto, segundo, nada, nem com o cabo da vassoura, certo. Não tem agressividade, nem mesmo que eu toque nele, certo. Vou fazer ligeiramente aqui, com os toques. Tá vendo e mesmo assim não demonstra a agressividade nenhuma, não demonstra a reação nenhuma da agressividade. Mesma coisa, tenta, aqui, a parte de mais pressão, físico e psicológico, todo o custo. Toque nas patas, também não tem nada de estresse, beleza. Estou fazendo ligeiramente o que eu fiz, um pouco demorado a outra vez. Nada. Para simular se fosse bater nele com o balde, com a tapa, com alguma coisa. Também não tem problema, certo. Para vocês verem, o que parece coisa normal, o cachorro agredia por vários minutos. Aí a gente vai fazer a análise do comportamento e das agressividades e dos níveis, para saber se também foi implantado pelo homem ou mesmo. Como não fui nada de coisa em contato pelo ser humano, certo. Então a gente vê que foi uma coisa genética que existe nele. Barulho, mesmo assim, nada. A agressividade nenhuma, certo. O balde, que não é coisa normal, usar um balde para nada. A gente vai estar colocando o produto no chão, ou numa máquina, ou em que for, certo. O cachorro continua calmo, submisso, está ligado a mim, existe um link. O trabalho que eu faço, a gente cria uma simbiose. O que é simbiose? É a questão do cérebro trabalhar em conjunto com o outro. Ele trabalha totalmente ligado a mim. Certo, me observando. Na realidade, os cães observam mais a gente do que a gente a eles. E vai se criando um vínculo, certo. E nessa simbiose, nesse vínculo, de amor, respeito, gratidão também. Com regras e limites claras. Os animais não têm problemas. O animal está fazendo agora. Vídeos, aqui. Cerca de 20 dias de aula. Eu faço duas aulas de testemunho, terapia comportamental com ele apenas. Ele tem a agressividade média, certo. E comigo, ele só tentou ficar agressivo duas vezes. Não tem reação nenhuma, certo. Toda vez que tem a agressividade que ele acerta as coisas, então eu digo ok, premendo com carinho. Pode ser com petisco, com brinquedo. Aqui eu uso basicamente somente o carinho com ele, certo. Você acostuma também com o toque humano, já que ele é agredido por vários motivos. Nem banho ele podia tomar. Estava de um jeito que ele faz muito jurídico que está aqui e não podia ir para a casa dos donos, certo. Aqui é um hotel Camil, certo. Uma residência grande e que é dado na volta dos Guararapes, Pernambuco. Hoje aqui é 10 de nove de 2023. Hoje aqui é um hotel Camil, certo.